Ministro, agora vamos a Santa Maria no Rio Grande do Sul, você ouviu que aqui a gente anda o país inteiro, né? E agora é a Rádio Guarantan AM de Santa Maria que vai participar com a gente. Marion Bittencourt, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci. Ministro, quando será liberado o acesso à linha de crédito para ajudar a pagar as dívidas acumuladas dos agricultores familiares do Rio Grande do Sul e, consequentemente, do Brasil, ministro? Bom dia, Marion, da Guaratan AM de Santa Maria, toda a audiência na região. E dizer que, infelizmente, de fato, durante mais de uma década se acumularam dívidas na agricultura familiar de muitos governos anteriores, inclusive ao do presidente Lula. E a presidenta Dilma determinou um processo de organização da capacidade creditícia da agricultura familiar. Nós iniciamos um processo nos últimos três meses de negociação com os representantes de movimentos sociais e dos produtores e produtoras. E temos uma expectativa que, no futuro muito próximo, semana que vem, possivelmente, numa reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, possamos aprovar aquilo que, no fundamental, negociamos com o setor. E a nossa expectativa é criar condições para que todo o segmento da agricultura familiar que está inadimplente possa vir à adimplência, reorganizando a sua dívida para pagá-la sem multa, juros de multa, mora. Dentro dos padrões atuais de crédito, nós estamos, para a safra 2011-2012, com juros de 1% até R$ 10 mil no investimento e 2% acima de R$ 10 mil. E a nossa expectativa é criar um ambiente, já na safra 2011-2012, de retorno à condição de adimplência e de maior contratação e melhoria da condição da produção daquelas famílias que estavam inadimplentes até então, Marion. Marion, você tem outra pergunta? Eu gostaria de perguntar ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Alfonso Florencio, ministro do Desenvolvimento Agrário. Ministro, quantas famílias foram assentadas em 2011? E qual é a perspectiva para o ano que vem, 2012, ministro Alfonso Florencio? Marion, nós estamos pagando aproximadamente R$ 530 milhões do orçamento de 2011. A nossa expectativa é, com esses R$ 530 milhões, assentar aproximadamente 10 mil famílias. É claro que a data de ingresso no lote varia ao longo de meses. Nós temos a previsão, estamos trabalhando com um lote de decretos a serem assinados e estimamos em aproximadamente mais 10 mil famílias pela rubrica de obtenção de terra, desapropriação de terra gerido pelo INCRA. Nós temos também outros instrumentos, como eu disse há pouco, o crédito fundiário, a regularização fundiária na Amazônia Legal, mas eu estou me referindo apenas, tradicionalmente, no setor se identifica como assentamento a rubrica do INCRA. Na rubrica do INCRA, esse é o horizonte, digamos, pé no chão, modesto, com o que nós pudemos trabalhar. A nossa expectativa é criar um ambiente favorável, Marion, para ampliar esses números e podermos beneficiar um número ainda maior de famílias. Obrigado.